Música A cultura portuguesa ajudou a formar a nossa nos tempos de colônia e mesmo depois da independência do Brasil, os fortes laços culturais nunca foram desatados Na música, na dança, na língua e na religiosidade, os dois países mantém as tradições Por isso, comemorar o Dia de Portugal no Brasil tem, para nós, muito significado Música No CREA Minas, a data foi marcada por reflexões e belas apresentações culturais O presidente do Conselho, Engenheiro Civil Jobson Andrade e o presidente do CREA Cultural, Ederson Bustamante, receberam no auditório o cônsul de Portugal André Sopas de Melo Bandeira e o presidente do Centro da Comunidade Luso-Brasileira Antônio Andrade Mendes, em pauta a cultura portuguesa e o Brasil O Brasil, hoje, é a sétima economia do mundo por um contexto histórico Inclusive, um contexto muito importante é a presença da família real portuguesa no Brasil, no século retrasado Que impulsionou a engenharia nacional, foi trazida para cá nessa época, a arte, cultura, desenvolvimento de cidades E se a influência portuguesa foi tão importante para nós no passado, ainda hoje, muito do que é desenvolvido por lá merece atenção por aqui É interessante que é um país pequeno, com poucos rios que o atravessam, né? E, no entanto, eles são especialistas em construir barragens E isso se deve porque, em Portugal, eles também fazem muitas retenções de cursos d'água para poder possibilitar a agricultura E, também, por outro lado, uma outra técnica que eles desenvolveram bastante É a técnica de recuperação de terras à beira-mar, né? Eles prestam serviços de consultoria e de execução nessa área Não só para o Brasil, que já aconteceu, mas também para outros países Em junho do ano passado, a presidente Dilma Rousseff assinou um acordo para agilizar, de forma recíproca, o reconhecimento de títulos universitários de engenheiros E isso permite que os profissionais brasileiros e portugueses possam trocar cada vez mais experiências Contribuindo, assim, para o desenvolvimento de ambas as nações É importante que o Brasil cresça a partir do conhecimento dos brasileiros Agregando, sim, os nossos parceiros portugueses, a nossa pátria-mãe ou até outros profissionais Mas, nesse princípio, sempre, da reciprocidade O momento também foi marcado por uma intensa troca cultural e artística No palco, o encontro da viola caipira brasileira com a viola portuguesa Os violeiros Chico Lobo e Pedro Mestre dedilharam emoções que encantaram a plateia O violeiro português Pedro Mestre explica que a viola caipira, tão conhecida em Minas Gerais e no Brasil Tem suas origens na viola de arame portuguesa Sabemos que uma destas violas veio para o Brasil e que deu origem à viola caipira Que o caboclo pegou nela e a transformou, consequente a sua terra e as suas capacidades Poder mergulhar um pouco nessa história, nessa origem Isso é fundamental para a gente se reconhecer Por que eu tenho tanto gosto por ser violeiro Depois, é a possibilidade de que, aqui no Brasil, as pessoas possam mergulhar um pouco mais na cultura portuguesa Que influenciou tanto a nossa cultura Então, o nosso encontro, depois de oito anos, ele exalta muito mais as semelhanças do que as diferenças Para encerrar a comemoração, um show de danças e músicas típicas de todas as regiões de Portugal Com o grupo folclórico Gil Vicente A gente se sente honrado mesmo de estarmos juntos com essa parceria com a Ucrania E então, o nosso encontro foi memberam dos Espíritos E aí